Bom dia, gente. Hoje, na verdade, vai ser uma lancheira improvisada, porque não planejei. Gente, eu cheguei recentemente de viagem e não tive tempo de planejar muita coisa ainda. Então, vou fazer com que eu encontre aqui nessa geladeira. Tô pensando, deixa eu ver, mandar um ovo e cenourinha. Essa massa aqui. Enquanto as coisas cozinham ali, eu vou já começar a preparar a lancheira. Hoje, vou mandar essa daqui, a Omi. Estou pensando em colocar também biscoito de polvilho. E nós trouxemos esse bolinho de cenoura com chocolate lá de São Paulo. Eu vou mandar colocar uma aqui pra ela. Espero que não faça muita meleca. Talvez ele deveria fechar, né? Ok, essa parte está pronta. Vou colocar aqui divisória pra separar o ovo das cenourinhas. Já esquentei o potinho. Coloquei água quente por 5 minutos. E aqui está o macarrãozinho. Já coloquei um azeite e sal. A Emma não gosta muito de molho. Ela gosta mais só de colocar azeite e sal mesmo. Ops. Aqui só estou dando uma secadinha nas cenouras. E o ovo aqui. Já tirei da casca e coloquei um salzinho em cima. Cortei só em dois. E precisamos de um... E é isso pra hoje, gente. Até mais. Oi, gente. Vamos ver o que voltou nessa segunda. Oh! Emma! Sim? Você just ate o chocolate cake? O que? Você não comeu nada. Eu quero ver. Olha, comeu um pouco do macarrão. Não comeu o ovo. Não comeu a cenoura. Emma, por que você não comeu sua comida? Eu tenho que te dizer por que. Por que? Porque eu peguei algo do passado. E eu me senti muito com a minha comida. Por que você comeu? É com o cereal. Hum... Eu estou falando que ela comeu cereal. E para o almoço você comeu a pasta? O que você comeu? O que você comeu para o almoço? É com o almoço. Eu tenho que comer. É com o almoço. Eu também comeu. É com o almoço. É com o almoço. É com o almoço. Quando você comeu a pasta? Eu comeu as almoço. É com o almoço. Eu comeu a almoço. O bolinho de cenoura com recheio de chocolate, mas de resto, ó, nem comer o biscoito de polvilho, gente. Mas é isso por hoje. Tchau! Bom dia, gente, nessa terça-feira. Hoje vai ter almoço lá na escola, então vai ser um almoço bem básico. Vou fazer um sanduíche de cream cheese. Então tem esse pãozinho aqui de hambúrguer integral. E aí eu vou passar cream cheese. Esse é um cream cheese vegano, na verdade. É feito com leite de amêndoa. E eu vou colocar um pouquinho de geléia também. E aí Na verdade, eu gosto de colocar sempre em glúte. Eu vou colocar um guardanapinho, caso eu faça bagunça, ela já tem um guardanapo, né, bem fácil de pegar. Tava pensando em cortar. Eu acho que fica uma ótima combinação, sabe? Cream cheese com geléia. Fica tipo salgadinho e doce. Também tô mandando a barrinha de pequena. Vou mandar um pouquinho de tofu. Duas fatias. Hoje eu vou fazer coraçãozinho. Aí a gente coloca aqui os pedacinhos que não são os mais bonitinhos no fundo e os bonitinhos em cima. E aqui pra que ela possa afisgar eles. Guardando o resto. E assim, eu acho que isso já é uma quantidade suficiente de comida pra ela. Mas como a gente fez uma gelatina, eu vou cortar essas gelatinas e também colocar uns pedacinhos. Nem vai encher aqui, mas assim, eu acho que é o suficiente de comida pra hoje. Vou tentar o ursinho, vamos ver se vai funcionar. Tá, eu fiz essa gelatina com uma xícara e meia de água quente pra ficar mais durinha. Pronto, tá ficando fofinhos. Prontinho. Essa é a lixeira de hoje. Sanduíche de cream cheese com gelaya de morango, gelatina e tofu. Vou colocar um outro, é... Fisgador, qual o nome disso? Aqui. Pra que ela possa comer a gelatina. Essas coisinhas na verdade são muito práticas, gente. Porque aí você não precisa mandar garfo. E a barrinha de cereal. Até mais! Oi, pessoal! Vamos ver aqui o que voltou nessa terça. Então, ó, comeu toda a gelatina. Comeu metade do sanduíche. Metade, mas uma mordidinha aqui. E comeu um pouco de tofu. Não comeu tudo. Diria que comeu uns 30, 40%. E é isso pra hoje. Bom dia, gente, nessa quarta-feira. Então, como a Emma vai pra escola hoje mais tarde, ela toma café da manhã aqui em casa. E aí eu já preparei essa aveia com uva passas pra ela. Leite de amêndoa. E vamos começar a preparar a lancheira. Ok, então aqui pra começar, o suquinho que a gente fez ontem. Eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente fez e quais foram os ingredientes. Colve. Come. Maçã. Maçã verde. Salsão. E cenoura. Gente, esse aqui vai ser o suco de hoje. Quer dizer, pra amanhã, pra lancheira da Emma. O que é isso? Eu acho que eu vou colocar aqui com os ingredientes. Eu acho que eu vou colocar aqui com os ingredientes. O que é isso? O que é isso? Isso é salário. Não é isso. Oh, é salário. E o suco está prontinho, gente Aí amanhã eu vou colocar na luxeira dela Vou deixar na geladeira, né, durante a noite E essa garrafinha, na verdade, é de uma amiga minha Que lançou uma empresa de sucos E aí a gente guardou a garrafinha, tá vendo? Tem até o cachorrinho dela e tal Chama Healthy Bastards Eu fiz um vídeo, um outro vídeo, vou até deixar o link aqui De quando ela começou, do evento que ela fez Mas é, com uma garrafinha tamanho perfeito, cabe na Homebox Vamos colocar também Melão E aí E aí E aí E pra finalizar, aqui um guardadapinho Um croissant E gente, é isso pro lanchinho de hoje, de quarta-feira Até mais E vamos ver o que voltou dessa quarta-feira Uau, foi sucesso, hein, gente Só teve um pedacinho aqui do melão Comeu o croissant e bebeu o suquinho Muito bom Bom dia, gente Nessa quinta-feira Vamos começar preparando a lancheira De hoje É sempre bom guardar a lancheira Sem a borrachinha Só usa a borrachinha quando estiver usando mesmo a lancheira Ok, vamos começar Ok, gente, vou mandar uma maçã Vamos ver Às vezes eu compro umas maçãs porque elas são tão pequenininhas Elas cabem aqui Mas essa daqui não Tipo, quase Mas não Então vou colocar aqui mesmo Vou mandar um pepino Vou colocar aqui Vou jogar um pouquinho de sal Vou colocar aqui uma sobremesinha Bem pouquinho, mas Vou colocar aqui a divisória Pra colocar a sobremesa E aqui eu vou colocar crepioca Ou o que eu também chamo de pão de queijo de frigideira Que a gente já vai fazer agora Um prato Tapioca Quatro Cinco Seis Uma pitada de sal E agora eu vou cozinhar, gente Então, enquanto a crepioca cozinha Eu vou fazer uma sobremesa Mas é, eu só joguei a mistura dentro da frigideira E aí eu vou cozinhar dos dois lados Até que fique sequinho dos dois lados Um, dois, um, dois E eu sempre coloco no fogo médio pro alto E vou acompanhando, sabe Mas aqui a sobremesa Esse aqui Nutella não é melhor assim Mas de vez em quando tudo bem, sabe Nada que uma dieta balanceada Né Pepino aqui Cucumber Apple E eu vou colocar aqui A sobremesa Vamos ver se vai caber Aqui agora Sobremesa Também vou colocar um pouch Esse é de morango Vou colocar aqui em cima Ainda tá um pouco congelado Eu tirei ele da geladeira Essa manhã E até a tarde Vai ficar prontinho pra ela beber Então não descongelei Agora eu estou esperando a crepioca Finalizar E vou colocar aqui E é isso pra hoje, gente Ok, pessoal Vamos ver o que voltou Nessa quinta-feira Então Então ela comeu O pepino Claro que comeu as bolachinhas Com Nutella, né Não O pouch não voltou Não sei se comeu Mas deve ter comido, né Se não tá aqui E comeu As crepiocas Só voltou mesmo a maçã Que ela comeu um pouquinho só Acho que tá ótimo Né É isso aí, pessoal Até a próxima Bom dia, gente Eu vou colocar mais coisas Talvez coloque mais um pepino Ou um pouco de salsão Mas vamos ver Quanto que vai dar De suta Tchau E aí Nossa, certinho. Olha isso. Então, esse é o suco de hoje, aqui eu vou cortar o tofu, fazer duas fatias, hoje eu vou cortar cubinho mesmo, guardar o resto, aqui está a cheira. Vamos levar a Omi Today, vou colocar o suco aqui, cabe perfeitamente, adoro. Vou colocar o tofu aqui. Vou colocar mais um pouquinho, gente. Eu sempre acho que é melhor sobrar do que faltar, né? E aí, para ela comer, vou colocar esse pandinho aqui, muito fofinho. E um ovo que eu acabei de cozinhar. Vou colocar aqui em cima. Caso ela queira um garfo, eu também vou colocar aqui, que ela pode usar para comer o ovo. Mas, gente, é isso por hoje, sexta-feira. Até mais! Oi, gente, vamos ver o que voltou nessa sexta-feira. Mas hoje eu tenho aqui a participação especial da Dona Ema, porque ela vai contar para a gente o que aconteceu. Então, vamos ver. Olha aqui, tudo voltou. Ema, por que? Por que você não bebeu o suco tão caro? Por que você está rindo? Porque, não é o mesmo que eu fiz com o suco? O suco? Ah, você está falando que está vazio, gente. Não é o suco. Eu quero provar, só para ver se é o mesmo suco. Se é o mesmo, eu não quero. Sim, é o mesmo suco. Você não quer provar. Prove um pouco. Só veja. Tem peiro e apple. Prove. Prove. Não, tem peiro e apple. Não, tem peiro e apple. Você quer provar? Eu vou beber. Ok. Por que você não comece o tofu? Eu não comecei. Eu comecei a comida de escola. Você comecei a comida de escola? Sim. O que é o ovo? O ovo é muito bom para você. Eu comecei a escola. Ok, gente. Hoje foi um super fail. Como vocês podem ver, tudo voltou. Ela comeu um pouquinho de tofu, mas bem pouquinho. Mas de resto, tudo voltou. Mas é isso por essa semana. Muito obrigada por assistir mais um vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma